Essa ideia hoje, nesse horário aqui das duas horas, é falar um pouco sobre a engenharia civil e a engenharia ambiental e sanitária. Então, a nossa live está relacionada a isso. Eu gostaria de dar boas-vindas a todos os participantes, né? Agradecer a presença de todos vocês que estão nos prestigiando hoje aqui nessa live, né? Então, nessa quinta-feira, à tarde, com um pouco de calor aí, mas a gente vai levando aí com certeza. Para nós da PUC, esse é um momento muito especial. Então, a gente sabe que esse momento de pandemia mudou muitas coisas e eu acho que essas lives, elas são importantes. Isso muda um pouco até as nossas ações, mas eu acho que a gente consegue atingir muito mais pessoas, pessoas que não conseguiam, talvez, estar presentes nas nossas apresentações com essas ferramentas, agora conseguem, tá? Então, eu acho que é um momento muito importante. A presença de todos vocês aí tem uma importância e a gente gostaria de agradecer bastante em relação à presença e ao interesse de vocês em participar dessa live. a cada um de vocês, cada um dos estudantes aí que estão conectados, sejam estudantes de cursinho, sejam estudantes do terceiro colegial, sejam estudantes do segundo colegial ou outras pessoas que estejam interessadas no nosso curso, na nossa profissão, a gente agradece aí a presença de vocês, tá? Então, aqui, uma imagem aqui das nossas inscrições no vestibular, né? A gente tem aí a data até dia 28, 29 do 10, mas a gente vai tratando sobre isso ao longo da apresentação, tá? Bem, como eu falei para vocês, hoje a gente vai falar da engenharia civil, da engenharia ambiental e sanitária, mas também eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre a PUC, né? Então, há uma história aí de tradição, de inovação, então a PUC tem uma grande importância aí no estado de São Paulo, né? Então, a gente está falando de uma universidade de renome e de tradição, tá? Então, só alguns detalhes, acho que são relevantes para a gente entender um pouco sobre essa universidade da qual a gente faz parte, né? E vocês entenderem um pouco da nossa história, bem rápido, né? Se vocês gostariam de mais detalhes, vocês podem entrar, o Saia da PUC tem bastante informações, tem lá uma faixa do tempo. A gente está num ano importante, que a gente entra de agora até junho do ano que vem, que é a comemoração dos 80 anos de fundação da nossa universidade, tá? Então, a universidade, ela foi, iniciou suas atividades no dia 7 de junho de 1941, faz bastante tempo, tá? Como Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, tá? E aí ela vai evoluindo em número de cursos, vai evoluindo também a quantidade de pessoas, de estudantes, de colaboradores, de professores, que participam de todo esse grande sistema que a gente pode pensar que é uma universidade grande, com várias áreas. Então, não sei se vocês viram, mas a PUC, ela é relevante em áreas de ciências exatas, ciências humanas, ciências biológicas, realmente ela é atuante em diversas áreas, por isso que nós somos uma universidade. Em 1955, ela vai crescendo, se torna uma universidade católica, e em 1972, ela recebe o título de pontifícia, por isso que nós temos o P aí do PUC, Pontifícia Universidade Católica de Campinas, tá? Com o crescimento da universidade, novos campos vão surgindo, né? Então, a gente tem os campos, o campus, né? E a gente tem os campos, então, a PUC, ela não fica restrita em um só local, atualmente a gente conta com o campus 1, a próxima rodovia Dom Pedro, o campus 2, na região aí da Avenida John Boyd e Dom Op, e o campus central, né? Que atualmente ele tem um museu, ele passa por um processo de restauração muito bonito, um prédio histórico. Nós temos aí as três unidades onde os nossos cursos se distribuem, tá? Um fato importante, nessas oito décadas de formação profissional, a gente tem aí a ideia sempre de uma formação de qualidade, muitas pessoas de destaque sendo formadas na PUC Campinas, muitos profissionais que auxiliaram não só a região de Campinas, o interior do estado de São Paulo, mas também o estado e o país no seu desenvolvimento ao longo dessas oito décadas, né? E um ponto muito relevante, que é uma universidade de tradição, tá? Então, a gente pode ver isso a partir desses dados que ela tem mais de 80 anos, então, ela é uma universidade de tradição, mas também sempre preocupada com inovação, modernização, sustentabilidade e empreendedorismo, tá? Então, a ideia é que se alia esses dois mundos, a tradição, a robustez da tradição da universidade, mas sempre com essa mentalidade para frente, a mentalidade de inovação, tanto no ensino, quanto nas suas ações que acontecem, tá? A universidade, ela se destaca em rankings universitários, aqui tem um destaque importante, tá? Então, a PUC Campinas é considerada a segunda melhor universidade particular do Brasil, pelo guia da faculdade da consultoria Quero Educacional, junto com o jornal Estadão, né? Outros rankings de destaque são rankings de sustentabilidade, onde a universidade se destaca também como um papel relevante na questão do desenvolvimento sustentável, rankings de pesquisa, de inovação, de protagonismo feminino na academia, tá? Então, a universidade, ela tem um grande destaque nesses rankings que são importantes porque eles comparam universidades diferentes, né? Então, só uma palavra aí sobre a PUC Campinas, né? Bem, mas vamos para a questão da live de hoje, né? Então, a ideia é a gente trabalhar com os cursos que eu falei para vocês. Vamos começar com o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, né? Meu nome é Rodrigo Urbano, né? Então, eu sou o diretor da Faculdade de Engenharia Ambiental, a qual esse curso está vinculado, né? A minha formação é Engenharia Ambiental, eu tenho o meu mestrado na área de Engenharia Civil e Ambiental com ênfase em saneamento, e o meu doutorado na área de Engenharia Civil também com ênfase em saneamento, né? E aí, se destacando essa questão da engenharia sanitária. Bem, eu quero falar com vocês um pouco sobre o curso. Se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade. Lá no fim aqui das nossas apresentações, a gente vai ver as dúvidas de vocês, a gente vai tentar tirá-las da melhor forma possível, né? Mas eu acho que é interessante a gente começar essa apresentação com algumas questões, na verdade, né? Algumas coisas para vocês se refletirem, né? Para vocês refletirem. Primeiro, o que é Engenharia Ambiental e Sanitária? Eu reforço um pouco mais, por que a gente está fazendo isso junto com a Engenharia Civil? Então, a gente vai ver que as profissões, elas têm muita proximidade, né? Inclusive, uma oportunidade que vocês têm aqui na PUC, é, depois de terminar um curso, vocês prolongarem um pouco mais a estadia de vocês na graduação, e tirar uma segunda graduação em Engenharia. E vocês vão ver que a Civil, Ambiental e Sanitária, elas se complementam muito bem, tá? Então, primeiro, o que é Engenharia Ambiental e Sanitária? E depois, o que faz um profissional Engenheiro Ambiental e Sanitarista? Eu coloquei essas perguntas porque são dúvidas que aparecem muito, como eu sou um profissional Engenheiro Ambiental, são dúvidas que aparecem muito para mim e dentro também da faculdade. Então, às vezes, as pessoas têm essa dúvida em relação ao que faz esse profissional. É uma profissão, ela não é exatamente nova, tá? A gente vai ver o porquê, mas ela tem alguns caráteres aí inovadores, ela acaba tendo mais destaque à Engenharia Ambiental em si, depois dos anos 2000, mas a Engenharia Sanitária já existia, tá? Então, eu costumo, quando vem essa dúvida para mim, então, o que faz, o que é Engenharia Ambiental e Sanitária? Eu costumo responder com uma coisa bem simples, não é nada de livro, não é nada relacionado a isso, uma percepção. O que é a Engenharia Ambiental e Sanitária? É a engenharia que tem como atribuição buscar soluções inovadoras para minimizar, reduzir os danos ambientais ou impactos ambientais negativos. Então, é aí que a gente entra. Então, a Engenharia Ambiental, ela vai buscar essas soluções, vai buscar essa ideia de engenharia para reduzir esses danos. Quais danos? Quaisquer danos, quaisquer impactos que existam, tá? Além disso, a atribuição, se vocês repararem, tem dois nomes, Ambiental e Sanitária. A atribuição de Engenharia Sanitária, que seria a parte sanitarista, ela também vai responder junto com o Ambiental, elas atuam junto, por isso que ela é uma formação só, mas em sistemas de tratamento de água, tratamento de esgoto, manejo de resíduos sólidos, lixo, né? Quem vai cuidar do nosso lixo? Sistema de drenagem e controle de poluição. Sempre solução inovadora para diminuir o impacto ambiental. Então, é isso que faz. A parte de saneamento, grande destaque, hoje em dia, no nosso país. Um novo marco legal que foi promulgado do saneamento. Então, a ideia é que cresça essa atribuição, mas a engenharia ambiental é isso, reduzir o impacto de qualquer coisa. E o profissional, o que ele vai fazer? Ele vai atuar sozinho ou em conjunto com outros profissionais. Então, ele pode ser sozinho, então a gente vai pensar em consultorias ambientais, em um profissional empregado numa indústria, numa empresa, que vai atuar realmente para elaborar projetos, pode coordenar também, pode trabalhar com a parte de legislação, pode trabalhar com a parte de gestão, mas vamos pensar nessa ideia de engenharia. elaborar projetos que minimizem os impactos ambientais negativos nos processos de alteração do meio. A engenharia é mudar o meio, de alguma forma fazer uma modificação em benefício do ser humano. Mas a gente vai ter que pensar em fazer isso com o mínimo de impacto possível. E é aí que entra a engenharia ambiental. Soluções inovadoras, soluções de projeto para atuar nessa área. O profissional faz a gestão do meio ambiente, desenvolve novas tecnologias, trabalha com aproveitamento de resíduos sólidos, com técnicas compensatórias de drenagem. Então, o que eu vou fazer com o meu resíduo? Colocar ele, transformar ele em matéria-prima. Como que eu vou fazer aí diminuir as enchentes da minha cidade, pensando em cidades inteligentes, com técnicas compensatórias, o telhado verde, valas de drenagem, pencheiras de drenagem especiais. Então, vejam, a ideia são projetos que diminuam o impacto, mas que ele mantenha a evolução do ser humano. Ah, não pode ser proteção do meio ambiente? Claro que pode. É uma forma de proteger pensando na atitude profissional. Seleciona equipamentos e aplica técnicas para controle da poluição atmosférica, da água e do solo. Então, acredito que a grande atribuição e a grande diferença desse profissional em relação aos outros é o caráter multidisciplinar. Porque, para a gente fazer tudo isso, nós temos que saber pelo menos um pouco de cada uma das áreas. Então, como que a gente vai propor uma técnica para diminuir a poluição de uma determinada indústria sem saber um pouco do que eles fazem? Então, aí ele vai entrar em contato com a engenharia civil bastante, vai entrar em contato com a engenharia mecânica, com a engenharia elétrica, vai entrar em contato com biologia, entrar em contato com química e várias outras áreas. A ideia é que seja realmente multidisciplinar. É uma profissão regulamentada pelo conselho de engenharia. Inclusive, vocês vão ver que a PUC é pioneira. Então, é uma profissão que tem algumas áreas de regulamentação para a engenharia sanitária, depois para a engenharia ambiental, quando ela fica aparente aqui no Brasil. Ela se torna importante no Brasil. E o mercado de trabalho? Primeiro, como eu falei para vocês, eu até coloquei em destaque, a engenharia sanitária, eu acredito que vai ser um grande destaque nos próximos anos, devido à atenção que está sendo dada a esse tema. Então, água, esgoto, resíduos, drenagem e controle de poluição. Mas também, áreas de importante atuação do engenheiro ambiental e sanitarista são recuperação de áreas degradadas, remediação de áreas contaminadas, bioengenharia, geotecnologias, planejamento ambiental, avaliação de impactos ambientais, pensando em documentação, gestão de recursos hídricos, a parte de licenciamento, departamento ambiental de indústrias e auditoria ambiental. Algumas imagens para ilustrar um pouco sobre isso. Uma estação de tratamento de esgoto, aqui no canto esquerdo. Nós temos sistemas de informação geográfica utilizados para planejamento ambiental. Então, uma tecnologia bem avançada para a gente trabalhar com esses temas. Estudos de elaboração de impactos ambientais, elaboração desses estudos, eles vão atuar de uma maneira bem multidisciplinar. O profissional vai ser responsável por esses estudos. E recuperação de áreas degradadas, que também é uma área muito importante. Então, as áreas já estão degradadas, já sofreram uma degradação, aqui é um exemplo de mineração, porque dá mais destaque, mas aí, como atuar para diminuir, para recuperar, mesmo que ele não volte para a condição inicial, mas como recuperar essas áreas degradadas. Então, processos, projetos que o profissional pode atuar. E o curso da PUC Campinas? Falar um pouco sobre o curso, os nossos diferenciais. Primeiro, a tradição e o pioneirismo. A engenharia sanitária, ela existe na PUC Campinas desde 1978. Vocês viram lá a regulamentação do CREA, depois da década de 80, um curso pioneiro. São já 42 anos de tradição desse curso. Por mais que a engenharia ambiental seja uma profissão nova, os cursos dessa área, eles são bastante tradicionais na PUC Campinas. É uma das pioneiras no desenvolvimento desses cursos. A engenharia ambiental, logo no começo dessa profissão no Brasil, ela já é iniciada na PUC Campinas em 2000, e em 2009 tem a junção dessas duas áreas. Trabalhando com esse curso que nós temos atualmente, que é a engenharia ambiental e sanitária. Bem, então, rapidamente, o desempenho nos rankings é a melhor, o melhor curso entre as universidades particulares do estado de São Paulo, pelo ranking universitário da Folha. É um curso de quatro estrelas pelo ranking do guia do estudante, aquele da Quero Educacional, junto com o jornal Estadão. Então, é um curso conceituado, avaliação de especialistas, especialistas da área. E o curso na PUC Campinas, ele se estrutura, ele vai se estruturar aí em alguns temas principais e importantes. Primeiro, nós temos fundamentos básicos de engenharia e fundamentos de engenharia. Nós compartilhamos muitas coisas com a engenharia civil, por exemplo, e que vai possibilitar que vocês façam uma segunda graduação depois, então, um núcleo mais básico. Os fundamentos de engenharia falam sobre água, energias e materiais, e também há alguns outros detalhes importantes. A gente vai ter partes de hidráulica, nós teremos uma questão de sustentabilidade de projetos, por um núcleo específico, que vai trabalhar com drenagem ou manejo de resíduos sólidos e também de águas pluviais, monitoramento ambiental e sua avaliação, tratamento de águas e efluentes, controle da poluição e recuperação de áreas degradadas. Todas aquelas áreas que eu tinha apresentado para vocês. Todos esses temas, eles sempre vão ser baseados em bastante atividade prática, projetos sendo feitos pelos alunos, pelos nossos estudantes, para que seja realmente, se aprenda bastante na prática o que é feito. Profissionalizante, gestão, depois a gente tem um último ano que vai ter uma parte de gestão, um pouco da parte de indústria, como atuar na indústria, e algumas aplicações mais específicas, como a parte de dimensionamento de estruturas de abastecimento de água, de esgoto, algumas aplicações da engenharia sanitária e ambiental. Algumas imagens do nosso curso, da nossa estrutura da PUC Campinas. Aqui é uma imagem de um dos nossos auditórios. Então, esse daqui é um dos menores dos auditórios. Uma palestra que estava tendo específica para o curso de engenharia ambiental e sanitária. projetos pilotos que são feitos pelos alunos. Aqui é um filtro manga. Então, a ideia aqui é controle da poluição do ar. Então, testando isso em uma escala menor, como ele pode funcionar, o que pode dar errado. Então, um projeto bastante interessante feito pelos nossos alunos. Um outro projeto de dispersão de poluentes. Aqui também atmosférico. Então, como o terreno, como a topografia do terreno influencia naqueles poluentes que estão sendo gerados, por exemplo, por uma indústria. E pode, não sei se vocês conseguem ver, mas tem uma casa representada em uma maquete de uma casa. Como isso pode influenciar dentro da casa das pessoas. Laboratórios. Aqui é o laboratório de mecânica dos solos, que por sinal, ele é um laboratório utilizado pelo engenheiro civil e pela engenharia ambiental e sanitária. Então, um laboratório, reparem na estrutura, um laboratório grande, um laboratório com bastante equipamentos, bancadas, onde os estudantes conseguem realmente agir, conseguem realmente trabalhar no laboratório sem grandes problemas. Cada um vai conseguir fazer, vai ter a sua experiência prática. A gente tem espaço para isso. Então, acho que é um fator muito importante a destacar. E visitas ao meio, que é um dos nossos parceiros, que é a Mata de Santa Genebra, é uma unidade de conservação. É a segunda maior floresta urbana do Brasil. Ela fica relativamente próxima à PUC. Então, aqui, uma turma que fez uma visita técnica. Então, a gente tem uma parceria estabelecida com eles para estudo do meio, para estudo da qualidade ambiental, técnicas de monitoramento, coleta de amostras de água, essas amostras, coleta de amostras do solo, vão para os laboratórios da PUC e os alunos trabalham com amostras reais na hora de fazer os seus projetos, os seus trabalhos. Então, uma característica importante. E visitas técnicas, aqui em uma estação de tratamento de água. Então, vem dessa parte sanitarista também uma visita para uma área importante, que é a área de tratamento de água, nesse caso também, de tratamento de esgoto, mas entendendo realmente como isso funciona aí na prática. algumas atividades da faculdade. Então, eu destaquei a primeira semana dos estudos, porque acho que o cartaz dela está melhor, né, do que algumas outras, mas nós já estamos na terceira, na realidade, semana da engenharia ambiental e sanitária, a grande interação aí com empresas, que nós tivemos o apoio da Sanasa de Campinas, nós também temos interação com grandes indústrias, a EGEA, que é uma importante indústria de ensinamento, consultorias ambientais de ex-alunos, que vem buscar aí parcerias com a faculdade para a gente trabalhar em projetos conjuntos. Nesse caso aqui, alguns destaques, como os ecotijolos que foram construídos, aí uma forma de construção mais sustentável, e também uma visita aí para entender um pouco de técnicas de educação ambiental, que é um fator relevante quando a gente pensa em projetos nessa área também. Convênios, nós temos dois convênios estabelecidos e outros aí estão em tratativas, com a Mata de Santa Genebra, como eu falei para vocês, e também com a Secretaria do Verde e Desenvolvimento Sustentável do município de Campinas. E outros que talvez a gente não tenha um convênio estabelecido, mas contato com empresas de saneamento, com indústrias, com empresas de consultoria ambiental, onde os nossos estudantes conseguem ter uma experiência mais completa. E para quem ainda não conhece a engenharia ambiental e sanitária bem, eu deixo aqui algumas imagens de associações e órgãos relacionados à minha profissão, à profissão dos engenheiros ambientais e sanitaristas. Então vejam que tem muitos órgãos aí, a parte sanitária, a parte de recursos hídricos, a parte de resíduos sólidos. Então são muitos órgãos que já mostram a evolução dessa profissão. Era isso que eu queria apresentar para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem ir colocando aí no chat, a gente responde aí no final. Então agora é um momento, acho que agora o professor Vitor vai falar um pouco sobre a engenharia civil. Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a todos que estão participando aqui da nossa live por Campinas dos cursos do vestibular 2021. É uma grande satisfação poder conversar com vocês e explicar um pouquinho dos nossos cursos aqui. O professor Rodrigo já fez uma explicação sobre geral, sobre a PUC. Então vou focar direto no nosso curso de engenharia civil. Me apresentando, eu sou o professor Vitor, sou formado em engenharia civil, tenho mestrado e doutorado também todos na área de engenharia civil. e atualmente sou diretor da faculdade de engenharia civil lá na PUC Campinas, além de professor da engenharia civil e de outras faculdades de engenharia lá, arquitetura, engenharia ambiental também. O que eu queria trazer para vocês, eu acho que uma das características mais interessantes da engenharia civil é a abrangência dela. o profissional de engenharia civil, ele consegue atuar em uma, em uma, em várias, em vários setores do nosso mercado. Quando a gente pega o histórico, a gente vê o que chama engenharia civil, né? Antigamente a gente tinha engenharia militar e tudo o restante era engenharia civil. Depois com o tempo foi passando a ter algumas ramificações e a gente continuou com esse nome, né? A engenharia civil, ela é sempre muito focada, a gente sempre, quando pensa em engenharia civil, pensa em, por exemplo, construção, obras e coisas do tipo. Mas a abrangência dela acaba sendo muito maior que isso aqui, né? Então só para exemplificar, eu vou passar, vamos pensar aqui juntos aqui em uma obra, né? Quando eu vejo a obra de um edifício, um prédio sendo construído, o que que está envolvido ali? Quais são as áreas que o engenheiro civil participou ali? Muitas delas a gente nem percebe, elas são enterradas, estão embaixo do solo ali, a gente nem ouviu falar. Mas existe uma primeira, uma primeira característica, um primeiro profissional de engenharia que vai lá para estudar o relevo do solo, entender como é que funciona a topografia daquele local. Então é uma atividade de engenharia, ver se tem algum, fazer um estudo do solo para identificar se tem alguma rocha que pode atrapalhar, se vai precisar fazer algum projeto de movimentação de terra. Então esse é o primeiro profissional de engenharia que aparece na obra. Depois disso, em posse disso vai aparecer os profissionais que fazem os projetos. Então aí você vai ter um profissional que faz o projeto da parte de fundações, estudando quanto o solo consegue, qual a capacidade que aquele solo tem de carga para ver quanto você consegue construir em cima dele, se você precisa reforçar o solo, alterar o tipo de fundação. Depois disso, vem um outro engenheiro que vai fazer o projeto da estrutura, dimensionando os pilares, as vigas, fechamentos, as lajes, todos os sistemas estruturais que são aqueles que dão sustentação física para o nosso edifício e ainda depois disso começam a aparecer os complementares. Vai ter projeto de instalações hidráulicas, vai ter projeto de instalações elétricas, vai ter projeto de ar-condicionado, de sistemas de para-raio e diversos outros. Isso estamos na fase de projeto. Finalizando os projetos, começamos a execução dessas tarefas. E aí de novo começa a entrar. Aí entra a parte do engenheiro que vai atuar no campo. Aquele engenheiro que a gente costuma falar que amassa barro, que ele vai lá para a obra mesmo e fazer as coisas acontecerem. Então ele vai acompanhar a execução de cada um daqueles projetos. A fundação, a estrutura do prédio e aí começam a aparecer outros tipos de engenheiro, outras funções da engenharia civil. A gente vai ter o profissional que vai trabalhar com a parte de orçamento, levantamento de custo e de compras que essa obra vai precisar. Depois tem um engenheiro que vai ser responsável por planejamento. Então quais atividades têm que acontecer na sequência. Essa começa primeiro, essa depende daquela. Ele tem que planejar isso aí tudo. Então ele vai colocar, utilizando obviamente ferramentas eletrônicas e softwares que a gente vai aprender aí na graduação para todo mundo que estiver na engenharia civil. ele vai colocar essa obra toda roteirizada no computador para poder fazer a execução disso aí. Isso aí vai passando também, a gente vai tendo as execuções, começam a execução das instalações até que a gente chega no acabamento da obra. Então quando a gente vê um prédio pronto, a infinidade de engenheiros que passaram, a quantidade de serviços que aconteceram ali é muito grande e nem sempre a gente tem ciência disso. Se alguém tiver dúvida pode mandar no chat aqui que eu estou olhando enquanto eu faço a apresentação. E o que eu acho interessante mencionar? Eu falei de uma das áreas de atuação que é a parte de construção. A gente está falando de construção de um edifício aqui, mas a engenharia civil ela tem um leque muito maior de áreas. Por exemplo, a área em que eu tenho atuado e que eu fiz meus estudos no mestrado e no doutorado é a parte de hidráulica. Então tem diversos colegas meus, diversos engenheiros que trabalham somente nessa área de hidráulica. Onde que eu vou ter a área de hidráulica? Eu vou ter a área de hidráulica no dimensionamento das redes urbanas de água. Então a gente tem que pegar a água do rio, levar para um reservatório e distribuir até a casa de cada uma das pessoas. Eu tenho que coletar esse esgoto que depois que a pessoa consome a água ela transforma isso em esgoto e ela devolve. A gente precisa coletar esse esgoto, fazer o tratamento e devolver isso para o meio ambiente. É a área que a gente tem em confluência com a engenharia ambiental. Então são os dois profissionais que atuam nessa área. Inclusive a parte de tratamento de esgoto tão importante hoje em dia. Também tem as redes de drenagem urbana no momento de chuva. A gente não pode deixar com que essa água se acumule nas cidades. Então a gente precisa de todo um sistema de captação com boca de lobo, posto de visita, galerias para levar isso aí até os nossos corpos hídricos. O que mais? O engenheiro da parte de hidráulica, quando a gente vai em uma instalação de um shopping, por exemplo, uma das medidas de segurança que a gente tem lá são os sistemas de prevenção e combate a incêndio. Então tem todo um projeto, tem toda uma execução dos sistemas de hidrantes, sprinklers, para garantir a segurança dessas instalações. Além dessas, existem várias outras aqui que a gente poderia citar na área de hidráulica, barragens, entre tantas outras. Outra área da engenharia civil, que tem muito engenheiro atuando, a parte de estradas. Então a gente não consegue fazer nada hoje sem se deslocar, se bem que com a pandemia a gente está encurtado as distâncias, as coisas têm funcionado de forma online. Mas qualquer deslocamento que a gente faça, vamos mudar de uma cidade para outra, vamos fazer uma viagem, a gente está passando por estradas. Que profissional que projeta, que define o traçado e que vai executar essas estradas? É o profissional de engenharia civil. Então com isso a gente tem lá na nossa faculdade, a gente vai ter disciplina de topografia B, geoprocessamento, depois estradas A, estradas B, transportes. Eu preciso definir, por exemplo, eu estou pensando em uma rodovia de alta velocidade com abandeirantes, os carros aqui, por exemplo, vão passar 120 km por hora. Qual que é a curva máxima que eu posso ter? Qual que é a diferença de relevo para garantir a segurança dos motoristas? Qual que é a capacidade que ela tem de tráfego? Então são todos fatores que a gente vai estudar nessa área de estradas e transportes. Também tem outros tipos de obra, temos as obras de aeroportos que estão envolvidas nisso, envolvem pavimento, logística, também é o engenheiro civil que vai trabalhar com isso aí. Falei de três áreas, falei da parte de construção, falei da parte de hidráulica, falei da parte de estradas. uma outra área que chama muito a atenção, eu lembro quando eu era, quando eu estava ingressando na faculdade, eu falava, não, quero fazer engenharia civil porque eu gosto da parte de estruturas, quero dimensionar vigas metálicas, pilar e tal, acabei mudando de ideia no meio do caminho. Mas uma área bem importante também, até pela característica do nosso mercado, é a área de construção, a parte estrutural. Então são projetos de concreto armado, projetos de estrutura. estrutural. Eu entendo do concreto, mas... é isso aí para atuar no mercado de trabalho. Além disso, é muito comum, hoje em dia, a gente ter, tem vários engenheiros também que acabam atuando em mercados financeiros, que acabam atuando com a parte de avaliação de imóveis urbanos, na parte de urbanismo. Então, é um mercado muito grande. depois, se alguém tiver dúvida em relação específica, alguma área, pode mandar um e-mail para mim. Se quiser entrar pelo site da PUC, lá também tem o e-mail direto da direção, que é o dir.fec. Vocês podem encaminhar também, que todas as dúvidas mais específicas, eu posso tirar por lá. Não vou falar aqui, se eu for falar todas as atuações do engenheiro civil, a gente não termina a live hoje. E aí, por fim, eu queria falar sobre o nosso curso, o curso de engenheiro civil da PUC Campinas. Assim como o professor Rodrigo colocou, muitos laboratórios, inclusive, são compartilhados, a gente conta com uma completa, com tudo que a gente precisa de laboratório. A gente tem laboratório de material de construção, a gente tem canteiro de obras, a gente tem laboratório de solos, a gente tem laboratório de resistência dos materiais, a gente tem laboratório de hidráulica, a gente tem laboratório de instalações elétricas, laboratórios de computação, laboratórios de química, laboratórios mais recentes de ensino de fotovoltaico. Então, existe um, tudo que a gente precisa da parte prática, e o curso é muito voltado para a parte prática, eles acontecem nesses laboratórios. Então, a PUC também, infelizmente, agora por causa de pandemia, não dá para convidar vocês para irem conhecer os laboratórios, mas em outros momentos a gente sempre deixou de portas abertas para todo mundo que quisesse conhecer. Mas tenho certeza de que quem virar nosso aluno vai se contemplar dessa estrutura grandiosa. Talvez 10 minutos no máximo aí, aí sobram uns 20 minutos para a gente tirar dúvidas. O que você acha, Rodrigo? Peraí que tinha travado um pouco aqui, então acho que pode, pode chamar o aluno da engenharia civil para falar um pouco, não sei se foi isso que você falou. Não sei se foi isso ignificando um pouco. I tä 5 minutos em 5 minutos em 3 minutos em 5 minutos em 5 minutos Eu acho que eu tive um problema aqui com a minha internet, eu não sei em que momento que eu parei, estou até empolgado falando, quando eu notei que, Rodrigo, até onde vocês me ouviram? Não, foi até o... você já tinha falado, você tinha perguntado alguma coisa para mim, aí começou a travar. Ah, que bom. Então a apresentação foi feita. Eu tinha pensado em os nossos alunos agora falarem, depois a gente abrir para dúvidas. Perfeito, acho que nós podemos falar, acho que o Ivan, convidar o Ivan, aluno da Faculdade de Engenharia Ambiental, do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, para falar um pouco do curso. Ivan, se você puder compartilhar um pouco com os nossos espectadores. Eu posso sim. Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Ivan Silva Turtera. E comentando um pouco sobre o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, no início do curso, você tem os primeiros anos com enfoque na parte da engenharia geral, assim como a engenharia civil, a engenharia química. Você também tem algumas pequenas matérias focadas na parte do meio ambiente. Porém, desde esse início, das primeiras matérias do meio ambiente, você já consegue perceber o quão relacionado ele é com todos os outros cursos. E conforme o andamento do curso, você acaba percebendo que é muito mais do que você pensa. Assim como o professor Urban disse, ele acabou comentando as áreas de atuação que o engenheiro pode atuar. E muitas pessoas têm esse bar que, algumas pessoas que entram no curso de engenharia ambiental, ou até mesmo as pessoas de fora, não sabem que as áreas onde a gente pode atuar. Muitas vezes acreditam que a gente pode trabalhar na área de florestamento, ou só na área de legislação ambiental, mas não é só isso. Além de a gente poder trabalhar na área de construção verde, na área de saneamento básico, na área de sistemas de águas de reuso, que estão começando a ser bastante utilizadas na sociedade atual. Além da parte de maneiras de áreas degradadas, gerenciamento de resíduos sólidos, e serviços de consultoria, editoria e certificação, como por exemplo a ISO 14001, que é um sistema de gestão focado no meio ambiente. Todas essas áreas de atuação que o engenheiro ambiental pode participar, ele está relacionado também com os problemas que estão acontecendo no mundo atualmente, também principalmente no Brasil. Como por exemplo a parte de desmatamento, a parte de queima, a parte de problemas de gerenciamento de resíduos, e também a parte de alagamentos e enchentes, aquelas que a gente vê frequentemente em São Paulo, sempre quando acaba chovendo. Sobre os problemas de gerenciamento de resíduos, cada ano que passa está sendo mais, está produzindo ainda mais a quantidade de materiais, e com isso, consequentemente, os resíduos descartados estão sendo ainda maiores. O engenheiro ambiental, dentro do curso da engenharia, ele acaba aprendendo como prevenir com que isso aconteça, e caso não seja possível prevenir, ele consegue aprender a mitigar esses acontecimentos. Além disso, assim como o professor Urban já mostrou, o engenheiro ambiental aprende a questão da visão holística, que a gente chama, que é uma visão do todo. A gente não pensa apenas no processo, mas também a gente pensa em tudo que vai ser influenciado, desde a sociedade até o meio ambiente, até o produto. Um exemplo que eu posso dar sobre isso é, por exemplo, atumbou um caminhão com algum combustível, algum produto químico. O engenheiro ambiental trabalha na questão de ver como isso vai impactar a sociedade local, como vai impactar o meio ambiente, onde teve esse despejo, esse acidente, a própria estrutura local. Então ele acaba visando o todo, e não apenas uma pequena parte. Além disso, aquelas pessoas que estão pensando em iniciar na parte de engenharia ambiental, tem a parte de iniciação científica, que é para uma área de pesquisa. Eu mesmo participei de duas iniciações científicas voltadas ao gerenciamento de resíduos sólidos, com enfoque na parte de compostagem, onde eu utilizei diversos métodos de compostagem para ver qual teria uma melhor eficiência com os resíduos orgânicos urbanos. A iniciação científica, ela teve a presença de um professor orientador, tendo pesquisas sobre a metodologia que seria aplicada, tendo conversas semanais com esse orientador, ter esse sentimento de crescimento independente, porque você que faz o projeto inteiro, e você só tem, quando você tem alguma dúvida, ou tem algum problema que precisa resolver, o orientador vai estar lá para poder te auxiliar. E a própria PUC, assim como foram dito, tanto pelo professor Urban, quanto pelo professor da Engenharia Civil, ele tem uma abrangente área de laboratórios que acabam auxiliando esse aluno que está fazendo a iniciação científica a ter as análises e todos os procedimentos e como deve ser feito, além de ter um monitoramento dos próprios trabalhadores que estão dentro do laboratório, os próprios monitores. E para falar um pouco sobre o mercado de trabalho, tem diversas áreas onde o engenheiro ambiental pode atuar, assim como foi dito anteriormente, o próprio professor da Engenharia Civil, ele disse a questão de drenagem, que é uma área também que a engenharia ambiental atua, junto com a questão de situação de tratamento de água, a situação de tratamento de esgoto, o que é um dos enfoques principais da engenharia ambiental e sanitária. Além também que o mercado está em constante desenvolvimento e cada vez mais está sendo cobrada a preocupação com a preservação do meio ambiente e a redução de poluição, incluindo a questão dos requisitos legais. E junto disso, todo o planeta, não apenas os países desenvolvidos, mas também nós que estamos em desenvolvimento, eles estão pensando no crescimento sustentável, tanto para as gerações atuais quanto para as gerações futuras. Então, acredito que a engenharia ambiental vai ser um curso do futuro, um curso que vai abrir um leque para o mundo inteiro e apresentando soluções que podem ajudar a todo mundo. E acredito que é isso que eu posso comentar do curso atualmente. É bastante gratificante a experiência. Professor Urban, tem mais alguma coisa que gostaria de dicionar? Obrigado, professor Victor. Eu vou aproveitar na sequência já então e pedir para a Jaqueline também falar um pouquinho da impressão dela sobre o nosso curso. Fique à vontade, Jaqueline. Está aparecendo? Está sim, está sim. Está sim. Bom dia, então. Meu nome é Jaqueline. Eu sou estudante de engenharia civil e eu queria falar que no começo da faculdade, no primeiro ano de faculdade, nós falamos de engenharia, então nós temos cálculo PC, desenho, técnico, física, enfim. Materiais de construção, por exemplo. Eu falo um pouco também sobre a faculdade de centro. Eu mesma faço iniciação científica sobre concreto de ultra alto desempenho, por exemplo. Isso me possibilita ir muito além dos conteúdos que são abordados dentro da sala de aula. Quando a gente faz IC, a gente participa de congresso, seja nacional ou internacional, para apresentar o que foi produzido durante esse um ano de pesquisa. O que também, de certa forma, eu acredito que nos mantém atualizados, sobre os assuntos que têm sendo discutidos. E nós também podemos dar monitoria aqui na PUC. Eu acredito que seja uma forma de auxiliar o professor e ao mesmo tempo experimentar um pouquinho da profissão, quando a gente conclui uma matéria e a gente pode dar monitoria sobre o assunto na sequência. Eu queria falar também sobre o fato de que o curso, sem meio período, ele possibilita estágio durante a graduação. Não é o meu caso. Como eu disse, eu me envolvi com a iniciação científica e com monitoria dentro da faculdade, mas eu tenho colegas que estagiam em obra ou mesmo em escritório desde o início do segundo ano da graduação. Eu gosto muito do curso, sou muito suspeita. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Obrigado, Jaque, pelo seu depoimento. É bacana ver você falando disso. Você é uma das nossas melhores alunas aí e ver você falando com essa empolgação é sempre satisfatório. Tenho certeza que todo mundo que vier para cá vai poder desfrutar dessas experiências aí. Eu tenho uma pergunta que chegou aqui pelo chat que eu vou ler pela. Então, a Isabela Félix faz uma pergunta. Sou aluna do segundo ano do ensino médio do Colégio P12 e gostaria de saber quais as aptidões do currículo escolar o engenheiro civil tem que gostar. Então, Isabela, na verdade, quando a gente vê as engenharias, a base de todas elas acaba sendo a matemática. A engenharia civil, ela fica focada muito em dois conteúdos. A parte de matemática e também a parte de física. A gente trabalha muito com equilíbrio. As estruturas, elas têm que ter certos diferenciais. A gente precisa fazer análise que são muito baseadas na física, até para conhecer os materiais. Então, as duas principais características, as principais aptidões são aquelas voltadas tanto para a matemática como para a física. E hoje em dia é fundamental, não na engenharia civil, mas em qualquer profissão, que você tenha conhecimentos e goste de trabalhar com a parte de informática, utilizar softwares e diversas tecnologias. A gente não consegue imaginar nenhum tipo de engenharia hoje sem as tecnologias que envolvem elas. Aí eu fico à disposição, só me chegou essa pergunta até o momento. Não sei se alguém tiver mais alguma e quiser enviar, por favor, fique à vontade. Não sei se o Rodrigo quer ponderar alguma coisa também. Não, legal. Acho que deu para mostrar bem, de uma maneira bem abrangente. Acho que é importante também falar, né, Victor, da relação entre as profissões. Acho que a gente foi pontuando isso ao longo das nossas falas. E acho que é uma oportunidade para todos também que se interessam tanto na engenharia civil quanto na ambiental e sanitária, tem uma segunda profissão depois, né? Então, acho que um detalhe relevante que eu acabei esquecendo de falar, a engenharia civil, ela tem o período matutino e o período noturno. Nós da engenharia ambiental e sanitária estamos no período noturno. Mas vai existir uma possibilidade, a gente pode até estudar, de alguém que tem interesse e disponibilidade para isso, dá para tentar fazer algumas coisas em outro período para ir adiantando um outro curso também. Então, acho que é uma possibilidade que a gente tem para as duas profissões, né? Então, acho que agora veio uma pergunta aqui no chat. Se o curso tem programa de intercâmbio em algum ano da faculdade? Acho que até, eu tinha até anotado alguma coisa em relação a isso, sobre a internacionalização, né? A pergunta aqui da Vivian Ferreira. Não é um programa específico, não é que todos vão para um programa de intercâmbio, mas a PUC tem parceria com universidades do mundo inteiro. Então, sempre existem, aparecem algumas oportunidades, né? Há locais mais próximos, como a América Latina ou locais um pouco mais distantes, Europa ou mesmo Estados Unidos. Existem oportunidades que aparecem, existem parcerias da PUC com universidades do exterior. Então, há pouco tempo, também veio alguns financiamentos relacionados a um grande banco espanhol. Então, a gente tem alguns programas que mantêm o contato, né? Então, não existe um programa, digamos assim, que todos vão para o exterior, mas são dadas oportunidades, sim. Então, tem uma grande parceria, uma universidade muito grande, parceria com universidades do mundo todo e que possibilitam o intercâmbio para quem se interessar, com certeza. Bom, eu aproveito, o professor Rodrigo fala, né? Isso vale tanto para a engenharia civil como para a ambiental, né? Então, nós temos sim alunos fazendo intercâmbio em Portugal, na Itália, nos Estados Unidos, na Turquia. Isso não é algo obrigatório para a graduação, né? Os alunos que optam por essa opção, a gente tem algumas parcerias com outras universidades e aí o aluno pode escolher e participar de algum programa desse de intercâmbio, que sem dúvida é uma experiência muito valiosa. Chegou uma outra pergunta aqui, do Luiz, perguntando sobre sistema de bolsas, né? Então, a PUC Campinas, o sistema de bolsas que a gente trabalha é através do ProUni, né? Então, tanto para o turno matutino como integral na engenharia civil e acho que para a ambiental também, as bolsas que a gente disponibiliza são através do programa ProUni, tanto as integrais como as parciais. Acho que também tem algumas possibilidades também de bolsa, como o Ivan comentou sobre a iniciação científica, né? Então, é uma bolsa diferente, não é uma bolsa, na verdade, um auxílio que é dado para esses alunos que participam de alguns programas dentro da PUC, como a iniciação científica, como a monitoria, como a extensão, né? Então, é um auxílio dado por essas atividades que alguns alunos optam por participar, entram nesses programas, né? De iniciação à pesquisa científica, de monitoria para auxiliar outros alunos, ou mesmo de iniciação à extensão. Então, acho que são pontos também relevantes. E também tem algumas oportunidades, como o professor Vitor falou, aí as bolsas do ProUni, ou em alguns momentos nós também temos o vestibular social acontecendo. Também existe uma opção do financiamento estudantil, a PUC tem um convênio com algumas empresas que possibilitam aí o financiamento também do curso. Então, são algumas opções, acho que algumas alternativas válidas para todos. Deixa eu só compartilhar aqui uma imagem com vocês para comentar um ponto, então, acho que um ponto relevante, e isso vale tanto para os cursos do período matutino quanto para os cursos do período noturno. Então, só na PUC são mais de 5 mil estágios gerados todos os anos. Então, os nossos alunos, eles têm uma... acho que isso é uma característica muito relevante da PUC, tem uma boa aceitação no mercado de estágios, na Engenharia Ambiental e Sanitária, tem estagiários na Sanasa, as empresas de saneamento, a Engenharia Civil tem estagiários em diversas grandes construtoras, então, os alunos, eles conseguem estágios relativamente cedo, acredito que bem no começo do curso já começam a surgir algumas oportunidades, mas lá no segundo ano, os nossos alunos já têm um bom encaminhamento em relação ao estágio, então, é uma característica que mostra que a PUC é muito bem aceita pelo nosso mercado de trabalho. E aqui uma imagem que eu queria deixar, caso alguém tenha alguma outra dúvida, tanto sobre os cursos, sobre o vestibular da PUC Campinas, que ele está com inscrições abertas até o dia 29 do 10, então, se vocês tiverem alguma dúvida que vocês queiram tirar, fica aí um número de WhatsApp para vocês entrarem em contato. Eu também coloquei aqui no chat tanto o meu e-mail quanto o meu e-mail do professor Vitor para vocês tirarem dúvidas sobre os cursos. Se alguém quiser conversar um pouco mais sobre isso ou tiver alguma outra observação, fiquem à vontade sem problema nenhum. Não sei se apareceu alguma pergunta, deixa eu só dar uma olhada aqui no chat. Pelo menos, por enquanto, para mim não apareceu nenhuma pergunta, não sei se vai aparecer alguma privada aí para o Vitor, né? Ele quer comentar mais alguma coisa. Não, Rodrigo, para mim também não apareceu. E é isso, como você já desabilizou nosso e-mail aí, acho que a gente fica à disposição agora, 14h55, se alguém tiver mais alguma dúvida ou se não, para entrar em contato com a gente depois. Aguardamos todos vocês lá na PUC que vem. Com certeza, então, fica aí aberto mais alguns minutos caso alguém tenha alguma dúvida, mas a gente agradece realmente a participação de todos vocês por participarem aqui dessa live, tirarem as dúvidas de vocês. Lembrando aí, a PUC, essa imagem que tem aqui atrás do WhatsApp é uma imagem real da PUC, só para vocês terem uma ideia das dimensões, o campo Zoom que está relacionado. e algumas outras oportunidades dentro da PUC que a gente pode mencionar também, tem alguns programas de esportes que os alunos participam, nós temos o Centro de Cultura e Artes também que os alunos podem participar, alunos que têm aptidão artística, mas um aluno que faz engenharia civil, por exemplo, nada impede que ele participe de um grupo de música popular, ele queira participar de alguma coisa assim, a PUC dá essas oportunidades a grande vantagem de uma universidade com tantas áreas, nós temos também cursos de extensão, que são cursos que podem ser desenvolvidos ao longo do curso ou depois, muitas vezes os alunos voltam para fazer alguns cursos rápidos conosco, e também há cursos de especialização para aqueles depois que se graduam, cursos de mestrado para especialização científica acadêmica, então são muitas realmente cursos de línguas, os nossos alunos têm muitas oportunidades, e assim que vocês ingressarem, eu aconselho, sempre aconselho isso para os alunos novos, aproveitem essas oportunidades que a universidade dá, porque são realmente oportunidades muito boas. então acho que era isso, se alguém tiver alguma dúvida fica disponível nossos e-mails e o nosso WhatsApp, então eu desejo uma boa tarde a todos, agradeço a todos que participaram, o professor Vitor também, os nossos alunos e todos os interessados. É isso aí, uma boa tarde para todos. Obrigado. 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 Obrigado.